Opa, dae. Tem um vídeo que eu venho querendo fazer faz muito tempo, mas eu não fiz. Por algum motivo. Que é sobre as fanarts que vocês mandaram há muito tempo atrás. Receber fanart é um bagulho muito foda, tá ligado? Eu adoro ficar vendo essas merdas. E eu decidi compartilhar, porque... Sim. Só pra ser mais um vídeo simples mesmo, mais contraído. E eu também aproveito e relembro um pouco dessas fanarts e dou créditos pra quem fez, né? E eu já vou adiantando que não são todas as fanarts que eu recebi, que eu vou mostrar aqui. E não, não é porque eu não quero. Se eu pudesse eu mostrava todas, até porque o vídeo ficaria mais longo. Mas é porque eu só peguei as que eu salvei no meu celular. Numa pastinha muito antiga do meu último Discord que eu tinha criado. Que foi lá que mais me mandaram. Então me desculpa pra quem não apareceu. Se você fez alguma fanart que não apareceu aqui e quer mandar pra eu salvar. E aparecer em algum vídeo talvez, é só me mandar no Twitter. E enfim, eu explico certinho mais pro final do vídeo, ok? Então, vambora! Então, vamo começar essa patifaria fofa aqui. Só esperar o aplicativo de foto abrir aí, porque tá complicado, né? Do Windows 10 aí, tá a situação. A maioria vai ser de quando eu peguei e me inscrito no meu outro canal, porque foi lá que o povo começou a mandar mais sonartes e tal. Mas tem umas outras sim. Foda que não tem nome, mano. Daí não tem como dar crédito e tal. Ele tentou fazer o íconezinho do meu canal, ficou muito fofo. Ele fez um cabelinho, num tracinho muito único, tá ligado? Desse tipo de coisa que eu acho muito foda. Esse aqui também eu achei muito pico. Deixou claro que ele tentou fazer no estilo do Super Onda. Ele sabia que é o meu anime favorito. Ainda é até hoje. Talvez, não sei. Não assiste tanto anime. E tipo, eu achei muito foda, porque realmente ficou muito bom esse cabelo. Eu tava pensando até em aderir, mas eu achei que não ia combinar muito com o resto do jeito que é o meu cabelo. Porque ele fez um jeito bem único aqui, que tipo, encaixou muito bem. Eu achei muito foda. Esse aqui eu achei simplesmente sensacional. Completamente foda. E ficou até de perfil do meu Twitter por um tempo. Nossa, eu achei muito da hora. Eu não tenho certeza de quem foi. Devia ter colocado o nome. Mas, caralho. O cara mandou muito. Esse aqui foi um amigo meu que fez. Fez uma thumbnail minha. Thumbnail, tipo, horrorosa. Ele pegou a pior thumbnail que ele podia ter pego. Achei fofo. Esse aqui eu achei muito foda também. O olhinho caído e tal. O cabelinho meio único também. Acho que ele fez igual o daquele ali. Cadê? Desse aqui. Ficou bem parecido. Porra, ficou muito da hora, velho. O jeito que ficou a cara, tá ligado? Eu queria saber fazer rosto desse jeito. O meu rosto saiu cagado. Esse aqui eu achei muito da hora também. Esse aqui foi wallpaper do meu celular por bastante tempo. Que foi o Yalo. Yalo não. Foi o Nitsu. Eu lembro porque ele me mandava fanart todo dia, mano. Ele, porra, foi o que mais gostava de mim no YouTube. Mano, essa aqui ficou muito da hora. Eu gostei principalmente do cabelo. O jeito do cabelo ficou insano. O olhinho caído também. E tudo, mano. Tudo. Ficou insano o bagulho. Esse aqui eu não sei quem foi. Mas me mandaram acho que no Instagram. Ou no Discord. Não sei. Mas eu achei fofo. Eu tava pensando em traçar e usar de thumbnail. Mas eu fiquei com medo do cara ficar puto e não fiz. Como eu começava a fazer no caderno. Só por lembrancinha. Isso que é foda de fanart, tá ligado? Eles só desenhavam. Tipo, vou desenhar alguma coisa. Desenhar o que? Ah, vou desenhar aquele moleque lá. E desenhavam, mano. Olha que fofinho. Tem esse aqui também. O cara escreveu sequen gostoso. E me fez com um escudão. Uma foda. Ficava desenhando esses negócios aí. Na época de Minecraft minha. Pegar meus cadernos antigos. Tá cheio de desenho desse jeito. É, esse aqui o cara tentou desenhar. Acho que o... Alô do meu canal, talvez? Cara ou mina. Tá lá. Isso aqui parece bastante aquelas cartões de Minecraft antiga. Tá ligado? Esse aqui, ó. Seque um carro. Que eu falei que mais ou menos na época que eu comecei a receber mais fanart e tal. O povo fazia bastante no estilo deles. E isso que eu achava muito foda. Esses aqui o pessoal só mandava umas pixel art mesmo. Eles... Não sei, cara. Tô morrendo por dentro. Cara, tô mandando um chutão. Minha perna quebrou aqui. Eu tô só indo. Esse aqui eu achei legal. É, eu queria saber desenhar segurando xícara desse jeito. Mas eu não sei. Eu já tentei muito, mas eu não sei. Ele mandou... Eu não sei. Acho que ele tentou fazer um novo design. Alguma coisa assim. Mas ficou muito foda. Ele escreveu um K aqui. O povo começou a matar bastante no meu Discord. Eu tô pensando até em reabrir um Discord por causa disso mesmo. Porque a interação é muito legal. Mas eu vou esperar crescer um pouco mais o canal. Enfim, não importa. Esse aqui foi outro do Nitsu. Que é tipo... Preciso falar alguma coisa. Mano, esse moleque era um monstro desenhando. Ele desenhava pro celular ainda. Mano, muito fofinho, cara. Eu coloquei de perfil de algum lugar esse fanart aqui também. Mas eu não lembro o que foi. Ficou muito fofo. Mano, olha ele de novo, velho. Ele só me mandava fanart. Ele mandava fanart todo dia, velho. Nossa senhora. Ele gostou. Esse aqui ficou muito da hora também. Esse aqui eu tenho certeza que eu usei perfil. Foi de algum lugar. Acho que o fundo roxo, sei lá. Muito bom. Eu queria usar isso aqui de thumbnail também. Mas eu acho meio foda usar fanart de thumbnail. Porque acho que desvaloriza um pouco. Mas, porra, mano. Cara, eu adorava receber esses bagulhos. Adorava. Isso aqui foi outra do Nitsu, só que no estilo completamente diferente. O moleque era multi-estilo, tá ligado? Ele desenhava assim, desenhava assim. Ele desenhava assim. Aí depois ele mandava outro. Ele tava desenhando assim. O cara que eu sempre sonhei desenhou o Fubuki. Que é o personagem que inspirou eu criar o Acesin. Que eu uso nas thumbnails e tal. E eu achei muito bonitinho. Porque eu nunca consegui desenhar o Fubuki tão bonitinho desse jeito. Tão certinho, tá ligado? O cabelo ficou igualzinho e tal. Eu nunca consegui. E eu já tentei. Aí ele escreveu um K aqui. E ele mandou. Aqui, ó. Kiwi de suco. Isso aqui me mandaram um gifzinho. Eu achei bonitinho até. Por mais que é simples. Eu achei fofo. Se eu tivesse Discord Nito, eu com certeza usaria isso. Mas Discord Nito é tipo 2 milhões de reais. Só que o cara mandou outro pixel art. Não sei se foi a mesma pessoa. Acredito que não. Mas ficou fofo, mano. Pra pixel art, eu gosto bastante de pixel art. Então, qualquer tipo de pixel art. Se você mandar qualquer coisa, eu vou achar incrível. Ó, esse aqui eu achei muito da hora também. Ele mandou um 32 bits. Eu não sei. Tem mais... Tem mais pixel. O pixel é menor. É isso que eu quis dizer. E os caras me faziam mó em mão, mano. Olha esse cabelo. Que fofo. E acabou. Não é só esses. Tem alguns mais recentes também. Acho que se eu entrar no meu Twitter, eu vou achar algum. Então tem muito mais fanart. Inclusive, pode ter gente assistindo aqui que mandou fanart pra mim e eu não mostrei. Então, me desculpa. Mas eu não sei. Eu não sei onde tá esse fanart. Tipo, sumiu tudo, tá ligado? Basicamente, esse vídeo foi pra mostrar. Porque é um vídeo que eu tenho muito tempo querendo fazer. Mostrando as fanart que vocês me mandaram. Só que... Eu não fiz. Então, obrigado pelas fanart que vocês me mandaram. Desculpa se eu esqueci de alguma. Se as que você fez não apareceu aqui. Mas é porque é as que eu tinha no meu celular. Então, se você quiser me remandar uma fanart que você fez também, eu posso fazer um segundo vídeo desse. E é isso, mano. É só mais um vídeo descontraído. Obrigado pelas fanart. Pelo carinho. Isso é muito foda. Muito foda. E é só mais um vídeo que eu tô fazendo. E aí 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 Obrigado.